Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Sente-se agora, alinhando sua coluna e todo o seu corpo. Deixe a sua respiração fluir, sem esforços, para que possa haver fluidez de energia por todo o seu corpo. Estabilize seus pés, suas pernas. Repouse suas mãos sobre suas coxas e mantenha as palmas viradas para cima. Solte seus braços. E quando quiser, suavemente, feche os olhos. E quando quiser, suavemente, feche as péssimas. Note a simplicidade da sua respiração. Mantenha-se só nesse templo de silêncio que pode ser o momento presente. Mantenha-se só nesse templo de silêncio. Reconheça a expansão e a contração de seu tórax, de seu abdômen. Ao manter-se presente, todas as tensões físicas e mentais. Começam a se dissolver. Nesse instante, não há perigos ou ameaças. Há apenas silêncio. 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 Se ainda se sente ansioso, torne-se um observador. Mantenha uma respiração mais calma e mais profunda. Apenas sinta esse processo fluir. Descansa em sua própria presença, ao dar atenção ao que sente e não ao que pensa. Nossas mentes trabalham incessantemente. E está tudo bem nisso. Certamente, virão muitos pensamentos enquanto estiver meditando. Apenas permita que esses pensamentos passem, te livrando da embriaguez que podem lhe causar. Pode parecer impossível no início, mas você certamente conseguirá. Apenas permitação. Apenas permitação. Mantenha agora uma respiração mais profunda e consciente. Inspire pelo nariz, elevando seus ombros. Retenha o ar em seus pulmões. Exale o ar por sua boca, enquanto lentamente volta seus ombros para a postura inicial. Mais uma vez. Inspire pelo nariz, eleve seus ombros. Retenha o ar por alguns instantes. Exale por sua boca e desça os ombros lentamente. Mais uma vez. Mais uma vez. Inspire pelo nariz. Retenha o ar em seus pulmões. Relaxe os ombros. Solte todo o ar. Perceba que a sua conexão consigo mesmo já é bem maior. Vá abandonando o fardo das expectativas. E agora, sábio em sua prática, direcione total atenção para os sons que pode ouvir. Sons que estão próximos, distantes, que acontecem dentro e fora de sua casa. Sons que são graves, agudos. Sons que incomodam. Que são agradáveis. Sons emitidos. Sons emitidos por seu próprio corpo. Sons emitidos por sua expiração. Sons emitidos por seu próprio corpo. 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 E apenas esteja atento. Sons emitidos por seu próprio corpo. que ainda não relaxaram. Sons emitidos por seu próprio corpo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estique os braços, pernas, seus pés e apenas no seu tempo. Abra os olhos, eu deixo aqui um beijo grande no seu coração e espero lhe encontrar na sua próxima meditação. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL